O que é isso? Visão externa do elemento. Vamos para trás. Vamos para trás. Vamos embora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. O que, cara? Vá fora. Vem. Sai, sai. Vem pegar. É isso, cara? Merda. A vassoura é essa? Merda. Elemento armado e ativo. A polícia está no local usando trajes de combate. Equipes da SWAT estão chegando. Todas as unidades esperem a equipe da SWAT chegar. Todas as unidades esperem a equipe da SWAT chegar. Porra de pariu, cara. Eu derri o que ele está fazendo, cara. Costa! Devolve a bosta do meu gnomo. Tá, vamos devolver para ele. Onde é que está? Estava cheio de extras e todo mundo tomou. Cadê o merda do Costa? O elemento está avançando. O elemento está avançando e continua causando confusão no local. Últimas notícias. Passa dinheiro. Central para as unidades na área. Onde é que você vai? Volta aqui! Não! Escuta Zerrick. A gente vai cuidar disso. Beleza? Ondas! Vocês me ferraram. Eu ferro vocês! Toma! Vem atrás da porta! Vem atrás da puta! 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 Indo para a residência. Cuidado. Aqui é a polícia. Despertem imediatamente. Puta merda. Caralho, olha só, maluco. Toma, não bora daqui. Não, cara, eu não vou deixar minha casa. A gente tem que ir embora agora. Cadê o Milo? Todos pra fora. Vai, 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 vai. Ouviu o latido dele. O que você está fazendo? O cachorro não vai estar na gaveta, imbecil. Ele está aqui, eu peguei. Desgraçado. Vem, vem, vem. Vem. Bora, bora. Está um caos total aqui. A polícia está usando granadas de fumaça para dispersar a multidão. Aqui é a polícia. Despertem imediatamente. Despertem imediatamente. Despertem imediatamente. Despertem imediatamente. Despertem imediatamente. Despertem imediatamente. Anda, 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 anda. A polícia está se mobilizando agora. Helicópteros dos bombeiros foram chamados. Estão jogando água tentando apagar o incêndio. do carro. Tentei gravar a multidão. Evento em processo. A 50 metros, os policiais precisam de assistência. Merda! Tyler, pare de gritar! Para com isso! Civis a 50 metros, da rua Dick. Chame os policiais especializados em tumultos. O que tá acontecendo, cara? Fica no chão, fica no chão! Fala que merda! Milo! Cara, é o Milo! Aí, Oliver, grande festa! Aí você me deve uma árvore, seu Betinha! Eu só sei que eu me diverti muito, seu babaca, filho da puta! Vai se fuder, seu fã de filha da puta! Sabe pra onde você vai? Pra cadeia! Meus garotos, vai se fuder, Robert! Vai pra casa do caralho, seu viadinho! Merda que eu vou pegar ainda! Porra, porra, porra! Corte-sidã preto! Número da placa, atropelamento e fuga! Porra, 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 porra! Merda, merda! Unidade 23, qual é a situação? Vem, vem! Estamos na área de conflito, informa que tem um policial ferido! Policial ferido!